O Hospital Santa Catarina em Criciúma e nós estamos hoje aqui para fazer a cobertura sobre uma manifestação que já estava agendada há alguns dias em prol daquela situação das crianças que vieram óbito, outras ficaram com sequelas aqui no Hospital Santa Catarina. E nós já queremos falar aqui com o Júlio César, ele que é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui em Criciúma. Júlio, muitas pessoas ainda estão chegando, já estão se organizando aqui algumas delas. Mas, Júlio, para as pessoas entenderem, qual é a pauta principal dessa manifestação? O que nós queremos é uma humanização no atendimento às mães e às crianças. A gente entende que nós estamos aqui hoje com sindicatos, associações, sem fins lucrativos, nós estamos com o Conselho Municipal de Saúde, conselhos de outros espaços que vieram nos apoiar, as mães principalmente, que são as principais interessadas. E o que a gente está reivindicando aqui é exatamente isso, humanização. Nós temos um hospital que era municipal, que atendia regionalmente, hoje é estadualizado esse hospital, só que essa questão do hospital estadualizado, ele também tem que ter, não é só a estrutura física que dê resultado, mas nós temos que ter o atendimento humano. Ou seja, nós precisamos mais médicos, nós precisamos mais técnicos de enfermagem, nós precisamos de mais enfermeiros e mais profissionais, porque estão adoecendo as mães, as crianças estão morrendo e os profissionais lá dentro que estão ali atendendo estão adoecendo também. A gestão tem que ver isso. Então, não adianta eu fazer uma contratualização com o Estado, com o município, recebendo um recurso que não dê o suporte para o atendimento que precisa. Então, a gente tem informações, inclusive, agora ontem chegou mais uma mãezinha ali que está conosco no grupo, onde informou que a filha morreu por falta de um nefrologista. Ela teve problemas, depois que foram descobrir que o problema era outro do que eles estavam diagnosticando e foi para a diálise, a hemodiálise e acabou morrendo. E ela está aí junto com a gente, vocês vão poder questioná-la depois, mas o nosso papel é esse, como conselho e junto com as mães, no movimento pacífico que vocês estão vendo, nem carro de som, nada nós botamos aqui em respeito às crianças, o barulho. Nós estamos fazendo um movimento pacífico, silencioso, com falas nossas aqui, sem microfone, para que a gente possa, então, organizar. A gente vai ver aqui, de acordo com o tempo, etc., se a gente vai sair numa passeata aqui, até a frente do fórum ou a prefeitura, a gente vai decidir em conjunto com todos, porque não é um grupo formado ou liderado pelo conselho, mas é um grupo equânime que está trabalhando junto entre todos, né? Todos é que decidem o que a gente vai fazer. Na verdade, o Conselho Municipal de Saúde está dando apoio, né, Júlio César, a essas reivindicações, está fazendo o seu papel em si, né? Sim, porque o Conselho é deliberativo e fiscalizador. Elas procuraram o conselho quando não tiveram resposta do hospital. O conselho também veio junto para poder fazer esse trabalho junto com elas e também não conseguiu resposta porque não nos receberam. E daí, em função de não nos receberem, nós tiramos esse ato. Na segunda-feira, nós tivemos uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde que o hospital também não respondeu nada. A única coisa séria é que eles não podiam informar por causa da lei de acesso à informação. Só que as mães estão juntas, né? E se elas estão juntas, discutindo e falando abertamente do que aconteceu com seus filhos, elas, junto conosco, não haveria necessidade dessa questão da lei de acesso à informação porque elas estariam junto com a gente. A fala seria delas e elas estariam ali, elas mesmas, questionando tudo e nós estaríamos com o conselho autorizado por elas, junto com a assessoria jurídica delas, que cada uma tem a sua assessoria e seria isso. Então, em função disso, nós tivemos que tirar esse ato porque não tivemos resposta e elas não tiveram resposta. A gente vê aqui, a gente vê algumas mães, pais, nós estamos vendo algumas ONGs apoiando também, acho que tem um movimento sindical aqui, o Sindic Saúde, e mais pessoas estão chegando aqui para agregar esse movimento, né, Júlio? É, nós estamos com os metalúrgicos, Sindic Saúde, servidores, bancários e entre outras entidades sindicais, nós estamos com a DVT, nós estamos com os fibromiálgicos, nós estamos com muita gente aqui apoiando aqui porque o movimento é único, né? Quando vocês, né? Vocês estão em peso aqui, por quê? Porque criança é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? O Comitê de Mortalidade Infantil, diversas vezes já comentou, já trouxe as informações que as mortes das crianças, elas são evitáveis. Mais de 90% das mortes são evitáveis. Então, ou ocorreu erro desde o início da unidade de saúde ou dentro do hospital. E a gente precisa evitar que essas mortes evitáveis não ocorram. Então, é isso que a gente quer. A gente quer cobrar do hospital e que quando eles estiverem dando esse respeito para essas mães da forma que elas querem, vocês estão vendo a mãe ali chorando agora, né? Nós vamos, então, apoiar e aplaudir o hospital. Por enquanto, a estrutura física é boa, mas a estrutura humana não está correspondendo àquilo que as mães e as crianças nos passam. As mães, né, nos passam em função do que está acontecendo com as crianças. Reiterando, Júlio, então, até então, nenhuma resposta, nenhum parecer por parte nem do hospital nem do poder público, então? Não, nenhuma resposta, não tivemos resposta nenhuma. Tudo é maravilhoso, o hospital é referência e não é o que as mães estão falando. Vocês estão vendo ali, ó, os cartazes, etc., das mães, que não é a referência que eles apresentam, né, para os órgãos fiscalizadores e para a Câmara de Vereadores e etc. Muito bem, obrigado, Júlio César, ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Obrigado aí por sempre a sua disposição e cordialidade. E nós vamos continuar acompanhando aqui, você vê, o Nilson Carioca vai me acompanhar aqui, muitas faixas, né, muitas faixas aqui, ó. Queremos justiça pelos nossos filhos, mais respeito, transparência, sinceridade, amor para o próximo e mais humanização. Tem até aqui um salmo bíblico, entre inúmeras faixas que a gente pode ver aqui, fotos de crianças. Nós temos algumas mães aqui, né, que passaram por essa situação e nós vamos, ó, vamos acompanhar aqui uma mãe falando. Reunião interna e depois a gente vai chamar você para conversar. Gente, meu filho agora de 19 vai fazer três meses que eu perdi ele. Até então, ninguém veio. Eles têm o nosso número, eles têm o nosso telefone, porque eu já pedi meu pronto, até do meu parto, gente. Eles tiraram o meu último do meu parto. A gente fica na dúvida, será que não foi um erro deles? E o que eu tinha direito no meu nome, no meu filho, eu peguei tudo, eu fiz mais pedido e eu peguei tudo. Tem mais um prontuário ali para eles me dar. E daí eu pedi, pedi o prontuário ali, tudo certinho e... Ai, gente, desculpa, eu tenho aqui, a gente está tão... Entendo. E assim, daí eu pedi o prontuário, né, pedi o prontuário ali dele, do menino, tudo certinho. E a gente está tentando essa luta aí, está tentando essa luta aí para outra mãezinha. Meu filho não vai trazer de volta, tem mais outras crianças que não vai trazer. Mas outra mãezinha não chorar, a gente está chorando, sabe? E a gente, como mãe, é muito triste, é muito triste que a gente está passando. E até então, a gente veio aqui, daí assim, a gente sozinha, a gente não ia conseguir. Eu vim aqui, a gente sozinha não ia, porque teve pessoa, tem advogada, tem o doutor Júlio ali, que está ajudando nós ali, ele que está ajudando. E a gente fez, quando saiu na mídia, foi na outra semana, daí eles queriam, só que o conselho entrasse. É como o Júlio falou, quem é os genitores? O pai e a mãe, aí não deixaram nós entrar, porque eu queria ficar cara a cara deles, assim, sabe? Aí eles queriam, por que eles queriam que só o conselho de saúde entrasse? Não foi o conselho de saúde que ficou quase dois meses aqui, não foi assistente social, foi nós como pai, e a gente queria tentar conversar com eles para entender, para ver o que eles falam. Aí depois eles vão na câmara de vereadores e na mídia dizer que o hospital está aberto para conversar. E por que não me recebeu? Se tivesse me recebido ali, eu ia dizer, não, eles receberam nós. Porque quando eu vim aqui, desceu uma enfermeira da pediatria, ela desceu aqui embaixo, certo? Para ver quem eram os pais de Samuel, porque fala o nome do meu filho, todo mundo já fica de orelhinha em pé, porque ele já sabe meu nome, já, né? E, assim, desceu da pediatria, então ela viu que nós estávamos aí. Por que ela não passou adiante? Eu não sei se eles não ficam sabendo, se eles não passam adiante, eu não sei. Eu sei que, assim, eles estão encobertando coisa, estão maquiando, vamos dizer assim, sabe? E, assim, a gente não está julgando o hospital. A gente sabe, o hospital é bom, tem raiz X, tem tudo, mas é as pessoas que estão ali. Gente, eu não sei se tem que capacitar mais, mas, assim, nossos filhos não escolheram ficar doente. Nossos filhos, qual mãe que vai querer? A gente quer trazer o filho, embora curado, e não levar embora num caixão. Nossos filhos não escolheram ficar doente, eles escolheram a profissão deles, então eles tenham mais compaixão, eles sejam mais humanos, sabe? Eles tenham mais amor que eles estão fazendo. É o que eu falei e estou falando, assim, tem profissionais ótimos ali dentro, mas é assim, mas tem muitos que estão deixando falha, estão... Assim, um passa a mão na cabeça do outro. E, assim, os bons vão acabar pagando pelos ruins, sabe? Você acompanhou aqui o relato de uma mãe que teve o seu filho, que é envolvido o filho aqui nesse caso. Eu quero falar aqui, nós temos o apoio aqui também, da ONG das Mulheres Negras. Nós vamos falar com uma das representantes, entre muitas organizações que estão apoiando esse movimento, vocês como mães, essa ONG em especial das Mulheres Negras, que vêm apoiar essas mães que tiveram essas perdas. É muito importante esse apoio, né? Sim, com certeza. Nós, enquanto mulheres negras, mães, nos colocamos no lugar dessas mulheres hoje. Estamos aqui solidária causa, porque para que isso venha a cessar, nós precisamos mostrar força, estarmos aqui juntas, para que se tome alguma atitude e isso não ocorra mais na nossa cidade de Criciúma, porque isso acaba manchando a imagem da nossa cidade, principalmente da saúde de Criciúma. Onde estão os nossos gestores? Onde estão as pessoas responsáveis? Deveriam estar aqui junto conosco, para dar uma atenção maior, para podermos chegar a alguma conclusão nesse momento. Só que não existe ninguém aqui capaz de responder por esses órgãos. Mas nós não vamos cansar, nós não vamos desistir, nós vamos seguir em frente com a nossa luta, com certeza. Muito bem. É o apoio de inúmeras entidades, inúmeras organizações. Quero ver se a gente consegue falar com mais pessoas aqui, que estão aqui juntos, apoiando a projeção por parte do Conselho Municipal de Saúde, que mais pessoas venham, continuem agregando esse movimento, apesar aqui da eminente chuva, mas eles estão aqui reunidos, frente ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina, com o intuito de estar lutando pelos seus direitos, principalmente para esse caso que aconteceu, e vem acontecendo nesses últimos meses por conta das crianças. Nós estamos agora aqui com o Reginaldo, ele que vem representando o Sindicato de Saúde, entre tantos outros sindicatos que estão aqui apoiando, entre inúmeras organizações. Reginaldo, o Sindicato de Saúde está presente nessa manifestação, porque entende a seriedade da questão aqui, né? Com certeza, não só o Sindicato de Saúde, como os demais sindicatos aqui de Criciúma e região, que são parceiros e presentes sempre nessas lutas, ainda mais tratando de mortalidade de crianças, de bebês, de inocentes, né? Que a gente fica questionando o retorno da administração da Oeste, né? Que é o Ideias, não do Agamins, que eu sempre faço. O Agamins, que é esse hospital aqui, é da cidade de Criciúma, é nosso. Hoje, à frente, está uma organização social. E digamos que ela não vem prestando bom serviço para a sociedade. Tanto é verdade que não é a primeira vez que a gente está aqui. São várias ocorrências. E desta vez, com essas mães aqui chorando e sofrendo pelos seus filhos, que faleceram. Queremos uma explicação da administração, o que está acontecendo e o porquê aconteceu. Muito bem. É o Sindicato de Saúde, entre inúmeros sindicatos que estão aqui apoiando essa causa. E é muito importante, sem sombra de dúvidas, essa união, né? Estamos aqui também outras lideranças, outros representantes sindicais que estão aqui também. Eu posso ver aqui... Sindicato Químicos e Pláticos. Sindicato Químicos e Pláticos. E aqui? Metalúrgicos. Sindicato Metalúrgicos. Que talvez não tenha essa representatividade direta com a questão, mas estão aqui apoiando também, né? Como é que vocês veem a importância da presença de vocês e também das ONGs aqui? A gente... Esse apoio que a gente dá para o Cine Saúde, para a população no geral, é justamente sentindo a dor que uma mãe tem quando perde um filho, que leva para um estabelecimento onde ali está o recurso. Por isso, a gente espera que as pessoas que aqui administram a instituição tenha mais seriedade, mais justiça, para que não aconteça mais casos como esse. Muito bem. Estamos aqui também outros movimentos sindicais que estão presentes aqui apoiando. Sim, nós estamos apoiando aos pais, à nossa sociedade. Precisamos de uma resposta, porque eu acho que, como o Reginaldo comentou, não é a primeira vez que estamos aqui reunidos, querendo uma resposta, uma reivindicação, para melhorar a nossa saúde em geral. Muito bem. Esse é o caso que você acompanha aqui no Hospital Santa Catarina, frente aqui. E nós temos certeza que essa manifestação, toda essa movimentação, muita gente unida aqui, muitas organizações, estão aqui lutando, principalmente pelas crianças, que quando se fala em criança, o gentil Francisco, realmente é uma situação um pouco mais dramática, né? Porque são crianças inocentes. diretamente do Hospital Santa Catarina, em Criciúma, a bairra operária nova, para o programa Cobertura Regional.